Agora eu vou demonstrar pessoal como é que funciona o scope, tá? Eu tirei os Knobbs pra fazer uma limpeza Aqui eu não tenho muitas rádios fortes, mas eu acho que vai dar pra gente ver Então, quando ele pegar a maior amplitude, ele vai acabar sendo a luz do estéreo Centralizou, ó, exatamente no centro Ó, aqui dá pra ver bem, ó O centro ele acende, fora do centro ele apaga Alguns estão mais altos devido a amplitude do sinal Ó, essa é uma rádio que tá pegando muito bem Ó, praticamente com máxima intensidade de sinal Vamos lá, ó No meio ele centraliza Ó Aqui é uma rádio de baixa intensidade Ó, é uma rádio que o sinal não é muito forte, mas ela acabou decodificando o estéreo, certo? O mudo foi acionado agora, então ele só vai liberar quando chegar nas rádios Ó Certo Aqui é o demonstrativo das duas rádios sendo sintonizadas, tá? Então agora eu vou fazer uma... vou ligar o transmissor, tá? E a gente vai chegar no 96.7 É onde eu tô gerando uma onda senoidal Ó, pra demonstrar a amplitude dos dois canais, ó 1.14 e 1.14 no canal L e o R Certo? É o que eu tô gerando aqui, ó Ele acendeu no máximo da intensidade, chegou no limite, ó Certo? Ó A curva dele tá exatamente no meio Ok? Se eu desconectar aqui atrás Bom, não vou fazer isso porque eu vou demorar muito tempo Vamos voltar pra rádio Vou achar uma rádio pra mostrar aqui pra gente Contigo até comigo Ó Ó E é isso pessoal, forte abraço